Ok, estamos de volta aqui no Frente a Frente, hoje conversando com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, o desembargador João Benedito, está contando tudo aqui, falando um pouco da sua história, falando um pouco da sua experiência aí conduzindo o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Presidente, e aí tem perspectiva de concurso público para a área, inclusive, área técnica, enfim, outras funções ali dentro do Tribunal de Justiça, para 2024, muita gente parou aí no intervalo esperando a sua resposta em relação a isso. Na verdade, o concurso público, quem cuida, é a vice-presidência do Tribunal de Justiça, mas eu lembro que eles estão trabalhando em cima de vagas de contadoria, de análise judiciária, não, contadoria e tem outro cargo, tem mais dois cargos que, na verdade, vai haver necessidade de preenchimento com concurso público esse ano. Eu me lembro bem de contadoria, contadoria é um problema muito sério para nós, porque nós temos poucos contadores para muitos processos que são colocados à disposição. Nós precisamos até, eu estou, e me permita fazer isso, em termos de contadoria, que eu guardei, porque desde que eu entrei, que eu tento, desde o início da minha gestão, que eu tento resolver essa questão de contadoria, mas aparecem outras demandas e ele vai ficando sempre. Porque nós temos contadorias aqui na capital, em Campina Grande, a soberbada de trabalho, os contadores. E aí a soberbada de trabalho com uma pequena quantidade de contadores. Enquanto que existem outras comarcas, maior, lá do interior, Pato, Sousa, Cajazeiras, em que não existe uma demanda muito grande para esse trabalho. Então, a minha pretensão é, além do concurso, colocar uma contadoria estadualizada. Estadualizada. Se está dualizando, vai haver uma qualização melhor de... Uma paralisação. Exatamente. Para esse pessoal trabalhar com maior eficiência. Porque hoje, realmente, você... O advogado requer que um determinado processo vá para a contadoria para fazer cálculo aqui, em Campina Grande, uma dificuldade. Uma dificuldade porque vai demorar seis meses, um ano, com aquele processo lá. Então, é por isso que daí é o concurso. E eu me lembro bem da contadoria por conta disso. A assessoria está registrando aqui para os cargos também de assistente social e psicologia também. Pode entrar nesse debate aí. Perfeitamente. O senhor autoriza, se for chegando em suas mãos o estudo completo e concluído, para o senhor autorizar ainda em 2024. Sim. Quem estiver de olho para ser servidor ali do Tribunal de Justiça, poderá ter uma oportunidade nesse momento. Perfeito. Sem dúvida. Assistente social. E é isso que eu estava esquecendo. Ficou na minha cabeça a contadoria. Porque é uma questão que a gente tem que resolver. Essa necessidade. Presidente, à frente de um órgão como o Tribunal de Justiça, do Poder Judiciário, também tem ali uma condução de obras, do ponto de vista de infraestrutura. Falando em pedra e calco, como se diz. Sim. Como é que o senhor está conduzindo ali suas obras? Já tem pergunta, inclusive, vindo lá de Campina Grande, sobre quando é que ficam prontas aí a reforma do Fórum de Campina Grande. Quando é que deve ser concluída? Pergunta que vem lá de Campina. O senhor começa por Campina, mas depois a gente fala sobre as outras obras aí do TJ. Campina Grande já deveria ter sido concluída a reforma do Fórum de Campina. Mas, como toda obra, tem dificuldades. E aí penso eu que agora no mês de maio é que nós vamos inaugurar a reforma da comarca de Campina Grande. Foi o que me foi dito pela diretora do Fórum de Campina Grande. E eu espero que a gente, enfim, possa inaugurar essa reforma. Certo. E aí vamos lá. A partir do próprio Palácio da Justiça, do prédio lá, do ponto de vista de obra, o que o senhor roteirizou aí? Certo. O Palácio da Justiça foi um problema serioso porque nós tínhamos que concluir aquela obra no final do ano. E nós tivemos, assim, que colocar, fiscalizar, nós próprios, né? Coloquei duas juízes auxiliares para semanalmente examinar qual a evolução que estava tendo o andamento da obra para poder, a gente, no mês de janeiro, fevereiro, e agora nós estamos já quase que transferindo toda a administração e também os gabinetes de maio para o Palácio da Justiça, com a vitória, mas com a luta muito grande que nós tivemos, porque nós temos que desocupar aquele prédio anexo onde nós estamos trabalhando. Aliás, está quase todo desocupado já. E era, havia necessidade premente de desocupar porque, até o risco, não era, era, não havia muito risco. O problema é que havia um contrato com a construtora, cujo início seria no ano passado, janeiro do ano passado, e a gente teve que discutir com ela, a construtora, para que ela postergasse isso para janeiro deste ano. E aí, já havíamos pedido. Foi quando, janeiro deste ano, ela botou as coisas lá e disse, posso começar? E o prédio não estava ainda desocupado. Então, nós, exatamente agora, estamos concluindo a nossa mudança para o Palácio da Justiça e, se Deus quiser, desocupar de uma vez o prédio anexo para que durante um ano possa proceder a reforma do anexo onde nós trabalhamos atualmente, ou trabalhávamos até agora. E aí, outros, enfim, outras intervenções, Júlio? Temos, temos. Nós temos reforma em andamento nas comarcas de Água Branca e eu vou me valer aqui e pedir licença para utilizar o meu... Estamos com reforma em andamento em Água Branca, Monteiro, Princesa Isabel, São João do Rio do Peixe, São José de Piranhas, Campina Grande, já foi dito. E no Palácio da Justiça, que está em fase de conclusão, né, e transferência nossa. E vamos construir. Em fase de construção, nós temos Picuí. A comarca de Picuí já foi iniciada a construção. E ainda existem os projetos de construção dos fóruns de Cajazeiras. Picuí já disse, né? E um complexo de infância e juventude, que também aqui na capital, ali, vizinho ao fórum de Mangabeira. Nós estamos exatamente nessa altura de construções e andamento de pedra de calco, como você disse. Então nós estamos construindo e reformando todos esses fóruns. É roteiro aí de gestão de Poder Executivo. O senhor tem ali alguma previsão do governador... Como é que está a relação com o governador João Azevedo? Como é que o senhor avalia a relação do Poder Executivo com o Poder Judiciário? A relação do Poder Executivo com o Judiciário, atualmente, é muito boa. É muito boa. Nós temos um bom diálogo entre... Inclusive com a Assembleia Legislativa, né? Como deve ser. A Constituição determina que os poderes... Determina, né? Que os poderes devem ser harmônicos, né? Embora independentes. E a harmonia dos poderes no Estado da Paraíba, pelo menos na parte do Poder Judiciário, está sendo muito boa. Isso é o tempo. Presidente, eu queria tocar de alguns temas que no Brasil todo se discutem do ponto de vista do papel da justiça no país. Eu queria lhe ouvir como um homem do Judiciário e autoridade do Judiciário com algumas leituras, até porque algumas delas podem até ter reflexo na própria atuação dos tribunais de justiça no Estado da Paraíba. A primeira é o debate sobre o formato de indicações para o Supremo Tribunal Federal no Brasil. Há discussões em relação a isso, há discussões em relação ao mandato de ministro do STF, ao uso político ou não do STF nesse sentido. Como é que o senhor, do alto da presidência do Tribunal de Justiça, do alto dos mais de 40 anos aí na magistratura, analisa hoje esses pontos específicos para a justiça brasileira, como a mais alta corte do STF, como reflexo aí para o Brasil. O senhor é a favor, por exemplo, de mandato para ministro do STF? O senhor é contra as indicações que são feitas, o formato de indicação que é feito hoje no país? Olha, Luiz Torres, nós como juízes, nós temos que observar aquilo que a Constituição determina. A Constituição determina, não estabelece limite, e a discussão agora é do Congresso, se deve haver ou não limite no tempo de permanência do ministro do STF. Então, é o papel do legislativo, né, é deliberar sobre essa matéria. E qualquer deliberação que tenha, seja feita pelo poder legislativo, ela está na competência dele, ele está na sua competência para resolver essas questões. Penso até, Luiz Torres, que não cabe a qualquer de nós, do judiciário, já que não é a matéria que lhe compete. Você está em processo, julgamento. É, fazer um julgamento a respeito do cabimento ou não, do acerto ou não dessas questões. Não é, não é, eu penso que nenhum de nós, judiciários, eu acho que até o ministro do Supremo, se for perguntado sobre isso, ele vai dizer que isso é um papel exatamente do legislativo, discutir sobre isso, né, ou discutir e deliberar. Então, não é... Agora, tem um tema que esse sim está para debate no Congresso, do ponto de vista legislativo, foi levantado agora, recentemente, pelo ministro Flávio Dino, está se assentando ali na cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal, mas como senador, está deixando uma PEC no Congresso, produz ali algumas alterações na atividade do judiciário aqui no Brasil, e uma delas diz respeito ao fim da tal aposentadoria compulsória para juízes, para promotores, enfim, no Brasil, no país. Ele considera que essa questão de premiar, segundo ele, é premiar alguém que eventualmente for pego numa condução irregular, condenado, por isso, é premiado, segundo ele, com aposentadoria compulsória. Como a senhora falaria isso? Esse é um debate de especificamente que, no fim, mexe com a atividade do judiciário. De fato, mexe com a atividade do judiciário. O juiz pode ser, responder a processo disciplinar e, no fim, a aposentadoria que lhe cabe, a punição que lhe for importa, seja a aposentadoria compulsória. Mas, veja, não imagino que isso seja um prêmio. Porque, não me convenço, não me convenço, questões, de que o juiz ou qualquer cidadão que contribuiu o tempo todo para a Previdência, e o juiz contribui também para a Previdência, se no final ele for aposentado, obrigatoriamente ou compulsoriamente aposentado, ele está recebendo um prêmio. E cadê a contribuição que ele deu, quer dizer, que ele fez, que ele foi tirado do seu subsídio, durante toda a existência de juiz, para, no fim, ele vai ser, ó, você vai ser demitido e não vai receber nada mais nem o seu salário, nem a sua aposentadoria. Você já imaginou isso? Eu não consigo entender, realmente, eu me posicionei, eu não consigo entender como é que se vê essa situação como um prêmio. O senhor está falando que poderia ser uma subtração daquele que você contribuiu ao longo desses anos. Isso, isso. Independentemente de uma conduta ilícita ou não, sobre outra coisa. É como se você fosse um trabalhador, um trabalhador comum, e fosse despedido por justa causa, por algum motivo, né, você praticou uma infração do seu trabalho, vou despedir você por justa causa, e por isso você não tem direito a receber a aposentadoria. Você não vai querer, não, você agora vai viver, né, apesar da contribuição que você deu, como foi despedido por justa causa, isso é que vale. Dá razão para falar até apropriação indébita por parte do Estado. Exatamente. Isso é o que não, isso é, isso é, benefício, eu não vejo onde é que está o benefício. Você está sendo punido por deixar de exercer aquela profissão, aquele munos público a quem você conseguiu através de concurso público, né, e gostaria de continuar até que fosse aposentado na idade que a contribuição determina. Aí você é punido, você, bom, e a questão da disciplina eu não estou, não vou discutir, mas, mas discuto a questão de você vindo esse processo disciplinar você ficar sem direito à aposentadoria para a qual você contribuiu o tempo todo. É um bom debate. Se o senhor estivesse no Congresso o senhor votaria contra essa pedição? Claro que eu votaria contra, sem uma dúvida. Olha só, e aí eu aproveito para lhe perguntar em algum momento, seja para trás ou seja a partir da sua presidência no Tribunal de Justiça, já pensou quando, fechando ali o seu ciclo na magistratura, pensou na política, presidente? Não, não. Como candidato? Nunca, jamais. Nem como participação? A gente está vendo um ex-ministro do STF que acabou de deixar o STF assumir o Ministério da Justiça, o ministro Ricardo Lewandowski, já pensou na política nesse sentido? Não, Está fora do seu... Não, está fora de cogitação. Está fora de cogitação. Eu gosto muito de estar perto do povo, ter uma satisfação muito grande e estar exatamente conversando com as pessoas e tal, me aproximando das pessoas, me nivelando aquelas pessoas exatamente para sentir o que aquelas pessoas, o drama, às vezes, que aquelas pessoas enfrentam, mas a política não. A política não, porque não está no meu sangue. O senhor fala essa sua postura, o senhor é considerado, inclusive, pelo próprio Tribunal de Justiça, pelos homens e mulheres que fazem o Judiciário paraibano, como homens simples, humildes. E é difícil isso dentro do Judiciário. Aí fala como o Brasil como um todo. A gente vê muito e chama de juizite. Alguma gente vê, vez por outra, episódios de membros do Judiciário, aí não é sem generalizar, são casos específicos, com abuso de autoridade, se portando numa audiência contra advogados, contra partes de forma equivocada, ou no meio da rua, quando abordado numa blitz, numa operação, e coloca logo e dá a famosa carteirada. Como é que o senhor vê isso, presidente, em relação ao uso da autoridade dessa carreira do Estado no Judiciário? É bem interessante isso. Veja só. Eu tenho comigo que você não deve mudar sua forma de tratamento, você não deve mudar sua personalidade em razão do cargo que você exerce. Eu acho que os cargos passam, né? E aquilo ali, a sua, você como homem, como ser personificado, você permanece com aquilo. não é pelo fato de, por exemplo, eu hoje exercer a presidência do tribunal que eu vou modificar a minha forma de viver. Mais tarde, eu prefiro quando sair do tribunal não ter saudade daquilo de esses dois anos que eu passei. Quando sair da minha, da presidência como administrador eu não tenho nenhuma saudade de sair feliz porque eu cumpri o meu dever. Não é? cumpri o meu dever e mantive a amizade com todos aqueles mantive a minha forma, o meu modo de viver sem modificá-lo por conta de de presidência, de administração, de o que for. Então, eu acho assim. É a minha opinião que o juiz deve se manter. É... 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 É uma opinião que eu tenho. Você pode manter sua autoridade ou exercer sua autoridade não é necessário gritar, não é preciso bater, não é preciso esmurrar o bijouro. Nossa, você tem como manter sua autoridade, como exercer sua autoridade sem fazer nada disso. Talvez algumas pessoas não se contenham diante de situações e terminam... Mas eu acho que é da personalidade deles, não é porque ele é juiz. É porque é da sua personalidade fazer isso. Não é? Eu me matei assim porque eu penso que não deve ser... O juiz não deve se manter dessa forma. O juiz ou qualquer outra autoridade, não deve se manter dessa forma. Deve ser uma pessoa sóbria, deve ser uma pessoa que tem atenção a todos que lhe procuram, que deve se postar como autoridade que é sem precisar impor. bom demais. Uma aula, viu, presidente? Isso é para ser colocado em sala de aula aí nos cursos de direitos. Muito obrigado pela sua presença aqui no Frente a Frente. Parabéns aí pela trajetória e também pelo trabalho à frente do Tribunal de Justiça da Paraíba. Obrigado. Eu que agradeço, ministro. E me desculpando outras vezes porque... Outra vez porque muitas vezes nós somos procurados pela imprensa e eu acho que a imprensa tem um papel fundamental nesse país, não é? Para qualquer pessoa fazer, difundir aquela ideia ou as ideias que ele tem, trazer a população a... Por exemplo, o judiciário deve ficar sempre mais próximo do povo, cada vez mais próximo do povo, para que as pessoas lá da ponta, aquele homem humilde, não imaginar, mas um juiz, pelo amor de Deus, eu não vou chegar nunca perto desse povo que eles são. Não. É preciso que ele sinta o povo, que saiba como é que essa povo... Aliás, eu sei, a maioria dos juízes sabe, né? Distanciar-se ou distanciar o judiciário do povo, eu acho que não é uma boa medida. Então, é bom que sim. Muito obrigado. Desbagador João Benedito, presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba. Bom, vamos ficando por aqui. A você é o nosso abraço. Muito obrigado sempre pelo carinho da sua audiência. E até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. E aí E aí E aí E aí E aí